Oi pessoal, hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro Manifesto Comunista. Na verdade já terminamos de ler o livro, porque ele consiste em quatro capítulos apenas, quatro capítulos pequenos, até porque o Manifesto Comunista tratava-se de um folheto. O que ele fica mais extenso então? Porque existem outras divisões no livro, que são comentários, são cartas, etc, etc. Então eu tratarei aqui, a partir deste vídeo, de falar a respeito desses assuntos aí. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, até porque eu acredito que as outras coisas que são acrescentadas no Manifesto Comunista são mais longas do que o próprio Manifesto, então provavelmente eu vou precisar de fazer mais de um vídeo. Mas eu vou fazer aqui o meu esforço máximo, tá bom? Bom, tem aqui a crítica ao programa de Goethe, 1875, de Karl Marx. Depois vem uma apresentação de Friedrich Engels, de 1891. Depois vem uma carta de Marx, Wilhelm Braque, 1875. Comentários à margem do programa do Partido Operário Alemão. E aí vem outras coisas aqui, né? Aí vem aqui, em memória do Manifesto Comunista, Antônio Labriola. O Manifesto Comunista, de Jan Jowles. 90 anos do Manifesto Comunista, Leon Trotsky. O Manifesto Comunista, de Harold Lasky. Aí vem, 100 anos depois do Manifesto, Lucien Martins. E depois vem aí uma parte do James Petra. Eu quero ler todas essas coisas. Então vamos lá, no início. A crítica ao programa de Goethe, feita por Karl Marx, 1875. Ela é bem curtinha, tá? Essa parte aí da crítica, ela é bem curtinha, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso mesmo, é bem curta. Karl Marx, crítica ao programa de Goethe, comentários à margem do programa do Partido Operário Alemão, 1875. Apresentação. O manuscrito que aqui publicamos, a crítica ao programa de Goethe, e a carta que a acompanha, foi enviada a Braque em 1875, pouco antes do Congresso de Unificação de Goethe, para ser levado ao conhecimento de Geib, acho que é Geib, G-E-I-B, A-U-E-R, Bebel e Liebknecht, e depois devolvido a Marx. Como o Congresso de Hall, acho que é, eu não sei pronunciar, H-A-L-L-E, como o Congresso de Hall incluirá, aliás, na ordem do dia do Partido a discussão do programa de Goethe, eu acreditaria estar cometendo uma falta se subtraísse por mais tempo a publicação, esse importante documento, talvez o mais importante, no que toca a essa discussão. Mas o manuscrito tem ainda outra significação de maior alcance. Pela primeira vez, a posição de Marx, diante da orientação tomada por Lasalle, desde seu ingresso no movimento, é exposta com clareza e nitidez, tanto no que tange aos princípios econômicos quanto à tática lasallianos. O rigor implacável com que o projeto de programa é dissecado, a inflexibilidade com que os resultados obtidos são expressos e as lacunas reveladas, tudo isso, 15 anos depois, já não pode mais atingir ninguém. Lasallianos característicos, ruínas isoladas, só existem no estrangeiro, e o programa de Goethe foi abandonado em Heihalli, inclusive por seus autores como totalmente insuficiente. Entretanto, suprimir e substituir por colchetes nos lugares em que isso não alterava o sentido algumas expressões e julgamentos que tinham o caráter de ataques pessoais. O próprio Marx agiria assim se publicasse hoje o manuscrito. A violência ocasional do estilo devia-se a duas circunstâncias. Em primeiro lugar, Marx e eu estávamos vinculados ao movimento alemão mais intimamente do que a qualquer outro. O retrocesso patente que se manifestava nesse projeto de programa afetava-nos profundamente. Em segundo lugar, estávamos naquele momento quase dois anos depois do Congresso da Internacional em Haia, H-A-I-A, no apogeu da luta contra Bakunin e seus anarquistas que nos responsabilizavam por tudo o que acontecia no movimento operário alemão. Então era de se esperar que nos imputassem a paternidade secreta desse programa. Essas considerações já não têm razão de ser hoje, e com elas desaparece a razão de ser das passagens em questão. Além disso, em razão da lei de imprensa, algumas frases foram substituídas por reticências. Quando optei por uma expressão atenuada, coloquei-a entre colchetes. Caso contrário, a reprodução é literal. Frederic Engels, Londres, 6 de janeiro de 1891. Carta de Marx, a Wilhelm Braque. Não sei pronunciar. Londres, 5 de maio de 1875. Caro Braque, solicito-lhe a gentileza de levar ao conhecimento de Gaiv, Auer, Bebel e Lipkinet, depois de ler os comentários críticos seguintes à margem do programa de coalizão. Estou sobrecarregado de trabalho e estou indo muito além do limite que os médicos me recomendaram. Portanto, não foi de forma alguma um prazer escrever texto tão longo. Entretanto, foi necessário fazê-lo a fim de que meus encaminhamentos posteriores não fossem mal interpretados pelos amigos do partido aos quais esta comunicação se destina. Depois do congresso de coalizão, Engels e eu publicaremos uma breve declaração que explicará que estamos muito distantes do programa em questão e que nada temos a ver com ele. Isso é indispensável, pois se propaga no exterior a opinião cuidadosamente fomentada pelos inimigos do partido, opinião totalmente falsa que dirigimos daqui em segredo o movimento do partido de Eisenach. Em um escrito russo publicado ainda mais recentemente, Bakunin, por exemplo, me responsabiliza, não somente, por todos os programas, etc., desse partido, mas também por todos os passos dados por Lipkinet desde o início de sua colaboração com o Partido Popular. Executando-se isso, é meu dever não reconhecer, nem mesmo por intermédio de um silêncio diplomático, um programa que minhas convicções condenam absolutamente e que desmoraliza o partido. Toda avança efetiva é mais importante do que uma dúzia de programas. Portanto, não sendo possível, e as circunstâncias do momento não o permitiam, superar o programa de Eisenach, deviam-se simplesmente concluir um acordo para uma ação comum contra o inimigo. Ao contrário, fabricando programas de princípio, em vez de esperar pelo momento em que esses programas se engendrassem numa atividade conjunta prolongada, expõe-se perante o mundo inteiro balizas para medir o nível do movimento do partido. Os chefes dos laçalianos vieram até nós compelidos pela situação. Se lhes tivéssemos explicado de início que não aceitaríamos nenhuma negociata com relação aos princípios, eles bem que teriam que contentar-se com um programa de ação ou com um programa de organização em vista de uma atuação comum. Em vez disso, permitimos-lhes que se apresentem munidos de mandatos e reconhecemos que esses mandatos nos comprometem por nossa parte e assim encontramo-nos com braços e pernas atados a pessoas que precisam de nossa ajuda. Para coroar tudo, eles realizarão um novo congresso antes do congresso de compromisso ao passo que nosso próprio partido terá seu congresso post-festum. Queriam indubitavelmente escamotear toda a crítica e impedir toda a reflexão no interior de nosso próprio partido. Sabemos que o simples fato da unidade satisfaz por si só aos operários, mas nos enganamos quando acreditamos que esse resultado imediato não teria um custo alto demais. Aliás, o programa não vale nada, mesmo executando-se a canonização dos artigos de fé laçalianos. Remeteliei logo a última edição da tradução francesa do capital. Houve longa pausa na impressão devido à proibição do governo francês. O assunto estará encerrado essa semana ou no início da semana que vem. Você recebeu as seis primeiras remessas? Envie-me também, por favor, o endereço de Bernard Becker, a quem devo igualmente enviar alguns exemplares. A livraria do Volkstadt tem suas manias. Por exemplo, até agora não me enviaram um único exemplar da edição do processo dos comunistas de Colônia. Cordiais saudações, Karl Marx. Deixa eu ver se falta outra coisa aqui. aí já é o final, né? Essa parte aqui já fica um pouco extensa. Vamos lá. Comentários à margem do programa do Partido Operário Alemão. Um. Parte 1. O trabalho é a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura e como o trabalho útil só é possível na sociedade e pela sociedade, o produto do trabalho pertence integralmente por direito igual a todos os membros da sociedade. Primeira parte do parágrafo. O trabalho é a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura. O trabalho não é a fonte de toda a riqueza. A natureza é igualmente a fonte dos valores de uso e é bem nisso que consiste a riqueza material, tanto quanto o trabalho que em si mesmo é apenas a manifestação de uma força natural, a força de trabalho humano. Essa frase encontra-se em todos os manuais e justifica-se na medida em que se subtende que o trabalho é anterior com todos os objetos e meios que a ele se relacionam. Mas um programa socialista não pode permitir que essa frase eologia burguesa passe em silêncio as condições que só elas atribuem nesse sentido. E apenas quando o homem age desde o início como proprietário em relação à natureza, fonte primeira de todos os meios e objetos do trabalho, apenas quando a trata como um objeto que lhe pertence é que seu trabalho se torna forte de valores de uso e portanto também da riqueza. Os burgueses têm excelentes razões para atribuir ao trabalho uma sobrenatural força de criação, pois precisamente pelo fato de o trabalho depender da natureza, deduz-se que um homem que não possui nenhuma outra propriedade além de sua força de trabalho será necessariamente em todas as sociedades civilizações ou escravo de outros homens que se arvoraram em detentores das condições materiais do trabalho e não pode trabalhar nem viver sem permissão desses últimos. Deixemos agora a frase tal como está ou antes tal como claudica que conclusão se deveria esperar evidentemente esta abre aspas já que o trabalho é a fonte de toda a riqueza ninguém na sociedade pode apropriar-se de riqueza que não seja um produto do trabalho se portanto alguém não trabalha vive as expensas do trabalho alheio e sua cultura é também apropriada às custas do trabalho alheio em vez disso uma segunda frase junta-se a primeira mediante a conjunção e como para extrair da segunda e não da primeira a conclusão segunda parte do parágrafo abre aspas o trabalho útil só é possível na sociedade pela sociedade fecha aspas de acordo com a primeira frase o trabalho era a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura portanto não há sociedade possível sem trabalho e eis que aprendemos ao contrário que nenhum trabalho útil é possível sem a sociedade também se poderia dizer que é unicamente na sociedade que o trabalho inútil e até socialmente nocivo pode tornar-se um ofício que é unicamente na sociedade que se pode viver do ócio etc em suma pode ser recopiar todo o roçô e o que é um trabalho útil só pode ser o trabalho que produz o efeito útil procurado um selvagem e o homem é um selvagem desde que deixou de ser um macaco que abater um animal com uma pedra e coletar frutos etc realiza um trabalho útil em terceiro lugar a conclusão e como o trabalho útil só é possível na sociedade pela sociedade o produto do trabalho pertence integralmente por direito igual a todos os membros da sociedade bela conclusão se o trabalho útil só é possível na sociedade pela sociedade o produto do trabalho pertence à sociedade e só cabe ao trabalhador individual aquilo que não foi indispensável à manutenção da sociedade que é a própria condição do trabalho de fato essa proposição foi em todos os tempos defendida pelos campeões da ordem social estabelecida do momento em primeiro lugar vem as pretensões do governo e tudo o que se acompanha pois ele é o órgão social que mantém a ordem social em seguida vem as pretensões de diversas espécies de propriedade privada que são todas elas a base da sociedade etc como se vê pode-se virar e revirar pelo avesso essas frases oucas não há qualquer lógica entre a primeira e a segunda parte desse parágrafo a não ser adotando a versão seguinte abre aspas o trabalho só é a fonte de riqueza e da cultura se for um trabalho social fecha aspas ou que venha a dar no mesmo abre aspas se realizando a sociedade por ela fecha aspas essa frase é incontestavelmente exata pois se o trabalho isolado supondo-se realizado as suas condições materiais pode criar valores de uso não pode criar nem riqueza nem cultura mas não menos incontestável é esta outra frase abre aspas a medida que o trabalho se desenvolve na sociedade torna-se por consequente fonte de riqueza e de cultura desenvolve-se pobreza e desamparo no trabalhador riqueza e cultura no não trabalhador fecha aspas essa é a lei de toda a história até nossos dias em lugar da fraseologia habitual sobre o trabalho e a sociedade devia-se demonstrar que com precisão como na atual sociedade capitalista finalmente foram criadas as condições materiais e outras que capacitem e impedem os trabalhadores a romperem essa maldição social mas de fato todo esse parágrafo tão tosco em seu estilo quanto em seu conteúdo só existe para escrever como palavra de ordem bem no alto da bandeira do partido a fórmula laçaliana do produto integral do trabalho retomarei mais tarde as ideias produto do trabalho direito igual etc pois reparecem sob uma forma um pouco diferente aí segunda parte na sociedade atual os meios de trabalho são um monopólio da classe capitalista a dependência que daí decorre para a classe operária é a causa da miséria e da servidão em todas as suas formas nessa versão melhorada tal frase extraída dos estatutos da internacional é falsa na sociedade atual os meios de trabalho são um monopólio dos proprietários fundiários o monopólio da propriedade fundiária inclusive a base do monopólio do capital e dos capitalistas os estatutos da internacional na passagem considerada não citam nem uma outra classe de monopolistas falam de monopólios dos meios de trabalho isso é das fontes de vida o acréscimo da expressão fontes da vida no estatuto internacional mostra suficientemente que se inclui a terra entre os meios de trabalho essa retificação foi introduzida porque La Salle por razões hoje bem conhecidas atacava somente a classe capitalista e não os proprietários fundiários na Inglaterra geralmente o capitalista não é nem mesmo o proprietário do solo em que sua fábrica está assentada parte 3 a emancipação do trabalho exige que os meios de trabalho se elevem à propriedade coletiva da sociedade e que o trabalho comum seja regulamentado de forma coletiva com distribuição equitativa do produto do trabalho abre aspas elevar os meios de trabalho à propriedade coletiva sem dúvida isso deve querer dizer sua transformação em propriedade coletiva seja dito de passagem o que é o produto do trabalho o objeto produzido pelo trabalho ou seu valor e neste último caso o valor total do objeto produzido ou somente a fração de valor que o trabalho acrescentou ao valor dos meios de produção utilizados produto do trabalho é uma ideia vaga que Lassar coloca no lugar de conceitos econômicos definidos o que é uma distribuição equitativa não afirma os burguês que a distribuição atual é equitativa e não é ela com efeito a única distribuição equitativa que se baseia no modo de produção atual as relações econômicas são regidas por conceitos jurídicos ou não serão ao contrário as relações jurídicas que nascem das relações econômicas os socialistas sectários não tem igualmente as concepções mais diversas acerca dessa distribuição equitativa para sabermos o que se deve compreender pela expressão pomposa distribuição equitativa devemos comparar o primeiro parágrafo com este este último supõe uma sociedade em que os meios de trabalho são propriedade coletiva e o trabalho coletivo é regulamentado em comum ao passo que no primeiro parágrafo vemos que o produto do trabalho pertence integralmente por direito igual a todos os membros da sociedade a todos os membros da sociedade mesmo aos que não trabalham a quem cabe o produto integral do trabalho unicamente aos membros da sociedade que trabalham a quem cabe o direito igual de todos os membros da sociedade mas todos os membros da sociedade direito igual são apenas expressões grandiloquentes o cerne é nessa sociedade comunista cada trabalhador deve receber segundo a laçada seu produto integral do trabalho se tomarmos se tomarmos inicialmente a expressão produto do trabalho no sentido de objeto produzido pelo trabalho então o produto coletivo do trabalho é a totalidade dos objetos produzidos pela sociedade disso é preciso deduzir primeiramente uma provisão para a substituição dos meios de produção deteriorados em segundo lugar uma parte suplementar para incrementar a produção em terceiro lugar um fundo de reserva ou de seguro contra acidentes perturbações em consequência de calamidades naturais etc essas deduções do produto integral do trabalho são uma necessidade econômica cujo montante deve ser medida em parte com a ajuda do cálculo das probabilidades em função dos meios e das forças em jogo mas em todos os casos não pode ser calculado com base na equidade resta outra parte do produto total destinado a servir ao consumo antes de proceder a sua distribuição entre os indivíduos há ainda que deduzir primeiramente os encargos gerais da administração não atinentes diretamente à produção essa parte é imediatamente reduzida ao essencial em comparação com o que se passa na sociedade atual e decresce à medida que se desenvolve a sociedade nova em segundo lugar aquilo que se destina a satisfazer as necessidades da coletividade tais como escolas serviços de saúde etc essa parte ganha imediatamente importância em comparação com o que ocorre na sociedade atual e aumenta à medida que se desenvolve a sociedade nova em terceiro lugar um fundo para os que estão incapacitados de trabalhar etc em suma para o âmbito do que se chama hoje de assistência pública oficial é somente agora que chegamos à única distribuição que sob influência de Lassar e de uma maneira limitada o programa tem em vista ou seja essa parte dos objetos de consumo que é partilhada entre os produtores individuais da coletividade vamos continuar pessoal eu precisei mudar de lugar o produto integral do trabalho já se transformou imperceptivelmente em produto parcial embora que seja retirado do produtor em sua individualidade em qualidade de pessoa privada a ele retorne direto ou indiretamente em sua qualidade de membro da sociedade da mesma forma que a expressão grandiloquente produto integral do trabalho desapareceu vai agora desaparecer a expressão grandiloquente produto do trabalho em geral no interior da sociedade coletiva fundada na propriedade comum dos meios de produção os produtores não trocam seus produtos da mesma forma o trabalho incorporado em seus produtos já não aparece como valor desses produtos como uma qualidade material inerente a eles pois agora ao contrário do que acontece na sociedade capitalista já não é por um desvio mas sim diretamente que os trabalhos individuais se tornam parte integrante do trabalho comum a expressão produto do trabalho contestada hoje em razão da sua ambiguidade perde assim qualquer significação trata-se aqui de uma sociedade comunista não tal como se desenvolveu em suas próprias bases mas ao contrário tal como acaba de surgir da sociedade capitalista portanto ela apresenta em todos os aspectos econômico moral e intelectual os estigmas da antiga sociedade que a engendrou o produtor individual recebe nessa medida uma vez feitas as deduções o equivalente exato do que dá à sociedade o que ele lhe deu é sua cota individual de trabalho por exemplo a jornada social de trabalho compõe-se da soma das horas de trabalho individual o tempo de trabalho individual de cada produtor é a parte da jornada de trabalho social que ele forneceu a parte que nela tomou ele recebe da sociedade um bônus certificando que forneceu determinada quantidade de trabalho deduzido o trabalho efetuado para os fundos das cooperativas e com esse bônus retira da reserva social uma quantidade de objetos de consumo equivalentes ao custo de uma quantidade igual do seu trabalho a mesma cota de trabalho que ele deu à sociedade sob uma forma esta devolve-lhe sob outra estou agarrando reina evidentemente aqui o mesmo princípio que regulamenta a troca das mercadorias à medida que se trocam valores iguais o conteúdo e a forma são transformados porque em circunstâncias diferentes ninguém pode dar nada senão seu trabalho e seu trabalho por outro lado nada pode tornar-se propriedade dos indivíduos exceto objetos de consumo individuais mas no que se refere a partilha destes últimos entre os produtores individuais reina o mesmo princípio que para a troca de mercadorias equivalentes uma quantidade de trabalho sob uma forma é trocada pela mesma quantidade de trabalho sob a outra portanto o direito igual continua aqui em seu princípio a ser o direito burguês se bem que princípio e prática não se puxam mais pelos cabelos ao passo que para as mercadorias a troca de equivalentes só existe em média e não em cada caso individual apesar desse progresso o direito igual continua preso a uma limitação burguesa limitação burguesa o direito dos produtores é proporcional ao trabalho que eles fornecem a igualdade que consiste aqui no emprego do trabalho como unidade de medida comum mas alguns indivíduos são físico ou intelectualmente superiores a outros fornecendo portanto no mesmo intervalo mais trabalho ou então podem trabalhar mais tempo e o trabalho para servir de medida deve ser determinado segundo a duração ou a intensidade se não deixa de ser uma unidade de medida esse direito igual é um direito desigual para um trabalho desigual não reconhece nenhuma distinção de classe porque todo homem é um trabalhador como os outros mas reconhece tacitamente como privilégios naturais a desigualdade dos talentos individuais e por consequente da capacidade de rendimento dos trabalhadores portanto no seu conteúdo é um direito baseado na desigualdade como todo direito por sua natureza o direito só pode consistir no emprego de uma mesma unidade de medida mas os indivíduos desiguais e eles não seriam indivíduos distintos se não fossem desiguais só são mensuráveis por uma mesma unidade de medida se forem considerados de um mesmo ponto de vista apreendidos por um aspecto determinado por exemplo no caso do presente enquanto forem considerados como trabalhadores e nada mais fazendo-se a abstração de todo o resto além disso um operário é casado outro não um tem mais filhos do que o outro etc para rendimento igual e portanto para participação igual no fundo social de consumo um recebe efetivamente mais do que o outro um é mais rico do que o outro etc para evitar todos esses inconvenientes o direito não deveria ser igual mas desigual mas esses inconvenientes são inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista tal como acaba de surgir da sociedade capitalista depois de um longo e doloroso parto o direito jamais pode ser mais elevado do que a estrutura econômica da sociedade e o desenvolvimento cultural correspondente em uma fase superior da sociedade comunista quando tiver desaparecida a subordinação escravizadora dos indivíduos a divisão do trabalho e assim a oposição entre trabalho intelectual e trabalho manual quando o trabalho tivesse se tornado não apenas um meio de vida mas um requisito princípio da vida quando com o desenvolvimento diversificado dos indivíduos suas forças produtivas tiverem se incrementadas também e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem com abundância só então o horizonte estreito do direito burguês poderá ser totalmente suplantado e a sociedade poderá inscrever em sua bandeira abre aspas a cada um de acordo com suas habilidades a cada um de acordo com suas necessidades fecha aspas alonguei-me sobre os tópicos produto integral do trabalho direito igual distribuição equitativa a fim de mostrar que crime se comete quando de um lado quer se impor ainda a nosso partido como dogmas concepções que tiveram sentido em determinada época mas não passam hoje de uma fraseologia caduca e de outro quando se deturva a concepção realista inculcada com um grande sacrifício no partido mas profundamente arraigada nele com a ajuda dos embustes de uma ideologia jurídica ou outra tão familiares aos democratas e aos socialistas franceses a abstração feita do que acabo de desenvolver era de qualquer forma um erro grave dar tanta importância à chamada distribuição e nela colocar a ênfase em todas as épocas a distribuição dos objetos de consumo é tão somente o resultado da distribuição das condições de produção mas essa distribuição é uma característica do próprio modo de produção por exemplo o modo de produção capitalista baseia-se no fato de que as condições materiais de produção são atribuídas aos não trabalhadores sob a forma de propriedade do capital e de propriedade fundiária enquanto a massa só é proprietária das condições sociais de produção à força de trabalho distribuídos nesse modo dos meios de produção a atual distribuição dos objetos de consumo é uma consequência natural se as condições materiais de produção fossem propriedade coletiva dos próprios trabalhadores isso determinaria uma distribuição dos objetos de consumo diferente da atual o socialismo vulgar e posteriormente por sua vez uma parte da democracia na esteira dos economistas burgueses considera e trata a distribuição como algo independente do modo de produção e confere ao socialismo uma tônica que gravita em torno da distribuição uma vez que as relações reais foram elucidadas há muito tempo por que retroceder? 4. A emancipação do trabalho deve ser obra da classe operária diante da qual todas as outras classes formam somente uma massa reacionária parte 4 a primeira frase é colhida no preâmbulo dos estatutos da internacional mas melhorada o preâmbulo diz que a emancipação da classe operária deve ser obra dos próprios trabalhadores ao passo que aqui é a classe operária que deve emancipar o que? o trabalho compreenda quem puder em compensação a antístrofe é uma citação de Lassalle no melhor estilo diante da qual da classe operária todas as outras classes formam somente uma massa reacionária no manifesto comunista está escrito de todas as classes que hoje enfrentam a burguesia somente o proletariado é uma classe realmente revolucionária as outras classes vão degenerando e tendem a desaparecer com o desenvolvimento da grande indústria ao passo que o proletariado é seu produto característico aqui se concebe a burguesia como uma classe revolucionária como agente da grande indústria em relação aos senhores feudais e as classes médias empenhadas em manter todas as posições sociais que são fruto de modos de produtos caducos portanto essas classes formam com a burguesia uma massa reacionária de outra parte o proletariado é revolucionário perante a burguesia porque tendo germinado no solo da grande indústria aspira a despojar a produção de seu caráter capitalista que a burguesia quer perpetuar mas o manifesto acrescenta que as classes médias tornam-se revolucionárias diante da perspectiva iminente de sua passagem para o proletariado portanto desse ponto de vista é mais um contrassenso afirmar que frente à classe operária as classes médias formam tão somente uma massa reacionária com a burguesia e ainda por cima com os senhores feudais será que durante as últimas eleições gritou-se aos artesãos aos pequenos industriais etc e aos camponeses diante de nós vocês formam em conjunto com os burgueses e os senhores feudais tão somente uma massa reacionária Lassalle sabia de coro o manifesto comunista da mesma forma que seus fiéis conhecem as santas escrituras de sua lavra se o falsificava tão grosseiramente era apenas para escamotear sua aliança com os adversários absolutistas e senhores feudais contra a burguesia no parágrafo citado a sentença Lassalleana é forçada sem nenhuma relação com a citação adulterada dos estatutos da Internacional então trata-se de uma simples impertinência que não desagradaria não desagradaria certamente a Bismarck uma dessas grosserias baratas em que se destaca o Marat Berlinense Marat Berlinense parte 5 a classe operária trabalha para sua emancipação primeiramente no âmbito do atual Estado Nacional consciente de que o resultado necessário de seu esforço comum aos operários de todos os países civilizados será a fraternidade internacional dos povos contrariamente ao manifesto comunista e a todo o socialismo anterior Lassalle concebia o movimento operário do ponto de vista estritamente nacional e mesmo depois da Internacional ainda se segue em suas pegadas nessa direção é óbvio que para poder efetivamente lutar a classe operária deve organizar-se em seu país como classe sendo o respectivo país teatro imediato de sua luta é nessa medida que sua luta de classe é nacional não em seu conteúdo mas como diz o manifesto comunista em sua forma mas o âmbito do atual Estado Nacional por exemplo do Império Alemão situa-se por sua vez economicamente no âmbito do mercado mundial e politicamente no âmbito do sistema de Estados qualquer comerciante sabe que o comércio alemão é ao mesmo tempo comércio exterior e a grandeza do Sr. Bismarck consiste precisamente em sua maneira de fazer uma política internacional aqui o partido operário alemão reduz seu internacionalismo a consciência de que o resultado de seu esforço será a fraternidade internacional dos povos expressão grande e eloquente colhida na liga burguesa para a liberdade e para a paz que quer se fazer passar por equivalente da fraternidade internacional das classes operárias em sua luta comum contra as classes dominantes de seus governos das fundações internacionais da classe operária alemã não se menciona sequer uma palavra e assim a classe operária deve se contrapor duplamente a sua própria burguesia que a ela se opõe confraternizando com os burgueses de todos os demais países e a política de conspiração internacional do Sr. Bismarck de fato a profissão de fé internacionalista do programa está ainda infinitamente acima do partido livre cambista também este pretende que o resultado do seu esforço é a fraternidade internacional dos povos mas ele faz também algo para internacionalizar internacionalizar o comércio e não se contenta absolutamente com o fato de ser consciente de que todos os povos praticam o comércio no próprio país a atividade internacional das classes operárias não depende de forma alguma da existência da Associação Internacional dos Trabalhadores esta foi apenas uma primeira tentativa para adotar essa atividade de um órgão central tentativa que pelo impulso dado teve um resultado duradouro mas em sua primeira forma histórica não podia sobreviver por muito tempo a queda da comuna de Paris a Nordaut 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 N-O-R-D-D-E-U-T-S-H-E de Bismarck tinha totalmente razão quando anunciava para satisfação de seu mestre que o partido operário alemão em seu novo programa abjurara o internacionalismo 2. Partindo desses princípios o partido operário alemão esforça-se mediante todos os meios legais para fundar o Estado Livre e a sociedade socialista para suprimir o sistema assalariado com a lei de bronze dos salários e a exploração sobre todas as suas formas para eliminar toda desigualdade social ou política retomarei mais tarde o tópico Estado Livre assim no futuro o partido operário alemão deverá crer na lei de bronze dos salários de La Selle para que essa lei não se perca comete-se o absurdo de falar de abolição do sistema assalariado seria correto falar de sistema do trabalho assalariado com sua lei de bronze se suprimir o trabalho assalariado suprimirei naturalmente suas leis sejam elas de bronze ou de esponja mas a luta de La Selle contra o trabalho assalariado gira quase exclusivamente em torno dessa pretensa lei para demonstrar por conseguinte que a seita de La Selle triunfou é preciso que o sistema do salário seja abolido com sua lei de bronze e não sem ela da lei de bronze do salário só pertence a La Selle a palavra bronze colhida na frase grandes e eternas leis de bronze de Goethe a expressão de bronze é uma senha com que se reconhece os crentes ortodoxos mas se eu admitir essa lei com o selo de La Selle e por consequente no sentido la saliano é preciso também admitir seu fundamento qual é ele? como Lange assinalou pouco depois da morte de La Selle é a teoria matuziana da população pregada pelo próprio Lange mas se essa teoria é exata não posso suprimir tal lei por mais que possa suprimir o trabalho assalariado porque então a lei não rege somente o sistema do trabalho assalariado mas todo e qualquer sistema social é precisamente fundamentando-se nisso que os economistas demonstraram já há mais de 50 anos que o socialismo não pode acabar com a miséria que se funda na natureza mas tão somente generalizá-la repartil igualmente por toda a superfície da sociedade mas isso não é o principal abstraindo-se totalmente a falsa versão que La Selle dada essa lei o retrocesso verdadeiramente revoltante consiste no seguinte depois da morte de La Selle em nosso partido abriu-se um caminho para a concepção científica segundo a qual o salário do trabalho não é o que parece ser a saber o valor ou o preço do trabalho mas somente uma forma disfarçada do valor ou do preço da força de trabalho assim colocou-se de lado toda a concepção burguesa do salário bem como toda a crítica dirigida até hoje contra ela ficou claro que o operário assalariado só tem autorização de trabalhar para assegurar sua própria subsistência isto é para viver enquanto trabalha gratuitamente em determinado tempo para o capitalista e portanto também para aqueles que compartilham com este a mais-valia que todo o sistema da produção capitalista visa prolongar esse trabalho gratuito pela extensão da jornada de trabalho e pelo desenvolvimento da produtividade isto é acentuando a tensão da força de trabalho etc portanto que o sistema do trabalho assalariado é um sistema de escravidão escravidão tanto mais dura quanto mais se desenvolve as forças produtivas sociais do trabalho qualquer que seja a remuneração melhor ou pior do operário e agora que essa concepção ganha terreno em nosso partido retrocedemos aos dogmas de Lassalle ao passo que se deveria saber que Lassalle ignorava o que é o salário e que na esteira dos economistas burgueses tomava a aparência da coisa por sua essência é como se entre os escravos revoltados que tivessem enfim descoberto o segredo da escravidão um escravo preso a concepções antiquadas inscrevesse no programa da revolta a escravidão deve ser abolida porque no sistema da escravidão o sustento dos escravos não pode ultrapassar certo limite relativamente baixo o mero fato de que os representantes de nosso partido tenham podido cometer atentado tão monstruoso contra a concepção difundida na massa do partido mostra por si só a leviandade criminosa a má fé que imprimiram na redação do programa de compromisso em lugar da vaga e pomposa conclusão desse parágrafo eliminar toda a desigualdade social e política seria preciso dizer que com a supressão das diferenças de classes desaparece por si mesma toda a desigualdade social e política que delas emanam parte 3 o partido operário alemão exige para preparar o caminho para a solução da questão social o estabelecimento de cooperativas de produção subvencionadas pelo Estado sob o controle democrático do povo trabalhador as cooperativas de produção devem ser criadas na indústria e na agricultura com uma amplitude tal que delas surge a organização socialista do trabalho comum depois a lei de bronze do salário de La Salle eis a panaceia do profeta o caminho é dignamente preparado substitui-se a luta de classes existente por uma pomposa fórmula jornalística a questão social para cuja solução se prepara o caminho em vez de decorrer do processo de transformação revolucionária da sociedade a organização socialista do trabalho em comum resulta da ajuda do Estado ajuda que o Estado fornece as cooperativas de produção que ele próprio e não o trabalhador cria é bem digno da imaginação de La Salle pensar que se pode construir uma sociedade nova tão facilmente quanto uma nova ferrovia por um resto de pudor coloca-se a subvenção do Estado sob o controle democrático do povo trabalhador primeiramente o povo trabalhador na Alemanha compõe-se na sua maioria de camponeses e não de proletários em seguida democrático quer dizer em alemão do povo soberano mas o que significa controle popular e soberano do povo trabalhador e isso mais precisamente para um povo de trabalhadores que pelas reivindicações que faz ao Estado manifesta sua plena consciência de que nem está no poder nem se acha maduro para tal é superfluo fazer aqui a crítica da receita prescrita por Bushes sobre Luiz Felipe em oposição aos socialistas franceses e que os operários reacionários do Atelier retomaram assim o mais escandaloso não é que se tem inscrito no programa essa cura especificamente milagrosa mas que no fim das contas se abandone o ponto de vista de movimento de classe para retroceder ao de movimento de seita dizer que os trabalhadores querem implementar as condições da produção coletiva em escala social e primeiramente a seu próprio país em escala nacional significa somente que eles trabalham para subverter as condições atuais de produção e isso nada tem a ver com a fundação de sociedades cooperativas subvencionadas pelo Estado mas do que diz respeito as sociedades cooperativas atuais esta só tem valor enquanto são criações independentes realizadas pelos trabalhadores e não são protegidas nem pelos governos nem pelos burgueses parte 4 chega agora a sessão democrática A. Livre fundamento do Estado primeiramente de acordo com a sessão 2 o partido operário alemão é exposto-se para construir o Estado livre Estado livre o que é isso? o objetivo dos trabalhadores que se libertaram da mentalidade tacanha de indivíduos subjugados não é de modo algum tornar livre o Estado no Império Alemão o Estado é quase tão livre quanto na Rússia a liberdade consiste em transformar o Estado de órgão acima da sociedade em órgão inteiramente subordinado a ela e ainda hoje as formas do Estado continuam mais ou menos livres segundo limitem a liberdade do Estado o partido operário alemão pelo menos se adotar esse programa mostra que as ideias socialistas nem mesmo o tocam de leve em lugar de tratar a sociedade vigente isso vale para qualquer sociedade futura como o fundamento do Estado presente ou futuro para a sociedade futura considera ante o Estado como uma realidade independente com seus próprios fundamentos intelectuais, morais e livres além disso que a busca lamitosa faz o programa das expressões Estado atual sociedade atual e que confusão ainda mais desoladora manifesta a respeito do Estado ao qual se dirigem suas reivindicações a sociedade atual é a sociedade capitalista que existe em todos os países civilizados mais ou menos livre dos elementos medievais mais ou menos modificada pelo desenvolvimento histórico próprio de cada país mais ou menos desenvolvida ao contrário o Estado atual muda com as fronteiras de cada país ele difere no Império Prussiano alemão e na Suíça na Inglaterra e nos Estados Unidos portanto o Estado atual é uma ficção no entanto os diversos Estados dos diversos países civilizados apesar da múltipla variedade de suas formas tem em comum o fato de repousar nas bases da sociedade burguesa moderna mais ou menos desenvolvida no ponto de vista capitalista é por isso que tem em comum certas características essenciais nesse sentido pode-se falar da essência do Estado atual em oposição ao futuro quando a sociedade burguesa ao lugar de ser o enraizamento presente terá deixado de existir então uma questão se coloca que transformação sofrerá a essência do Estado em uma sociedade comunista em outros termos que funções sociais análogas às funções atuais do Estado nelas subsistirão essa questão só pode ter uma resposta científica e não se fará avançar um milímetro o programa por mais que combinemos de milhares de formas a palavra povo com a palavra Estado entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista há o período de transformação revolucionária da primeira na segunda a esse período corresponde também o período de transição política em que o Estado não poderá ser outra coisa que a ditadura revolucionária do proletariado o presente programa nada tem a ver com essa última nem com a essência futura do Estado na sociedade comunista suas reivindicações políticas não contêm nada mais que a velha e consabida litania democrática sufragio universal legislação direta justiça popular milícia popular etc elas são simplesmente o eco do partido popular burguês da liga para a liberdade e para a paz são apenas reivindicações já realizadas quando não estão exageradas até converterem-se em uma representação fantasiosa simplesmente o Estado em que elas existem não se situa de forma nenhuma dentro das fronteiras do Império Alemão mas na Suíça nos Estados Unidos etc essa espécie de Estado futuro é um Estado atual embora situado fora do âmbito do Império Alemão mas esqueceu-se de uma coisa já que o partido operário alemão declara expressamente atuar no seio do Estado Nacional atual portanto em seu próprio Estado o Império Prusiano alemão de outro modo suas reivindicações seriam em maior parte absurdas pois só se exige o que ainda não se tem o partido não deveria esquecer o essencial a saber que todos esses belos pormenores repousam no reconhecimento da chamada soberania do povo e portanto só tem cabimento em uma república democrática já que não se ousa atitude sábia pois as circunstâncias exigem prudência exigir a república democrática como faziam os programas dos trabalhadores franceses sobre Luiz Felipe e Luiz Napoleão não se deveria esquivar por uma artimanha tão pouco honesta quanto respeitável exigindo coisas que só tem sentido em uma república democrática de um estado que não é nada mais que um despotismo despotismo militar de estrutura burocrática e proteção policial guarnecido de formas parlamentares como a mescla de elementos feudais e influências burguesas e além disso garantia a esse estado que se pretende impor-lhe semelhante programa por meios legais até a democracia vulgar que vê na república democrática um paraíso de mil anos e que não se tem a menor ideia de que é precisamente sob essa última forma estatal da sociedade burguesa que se travará ao combate supremo entre as classes a própria democracia está aqui em nomes acima dessa espécie de democratismo que se move dentro das fronteiras do que é autorizado pela polícia e proibido pela lógica que se compreenda por estado a máquina governamental ou o estado enquanto constitui em consequência da divisão do trabalho um organismo próprio separado da sociedade indicam-nos essas palavras o partido operário alemão exige como fundamento econômico do estado um imposto de renda único e progressivo etc os impostos são a base econômica da máquina governamental e nada mais no estado futuro tal como existe na Suíça essa reivindicação está quase realizada o imposto de renda supõe as diversas fontes de renda das diversas classes sociais por consequente a sociedade capitalista portanto não é surpreendente que os financial reformers de Liverpool burgueses liderados pelo irmão de Gladstone formulem reivindicação idêntica a desse programa b o partido operário alemão exige como fundamento intelectual e moral do estado educação geral e idêntica para todos a cargo do estado escola obrigatória para todos instrução gratuita educação popular idêntica para todos o que se entende por essas palavras acredita-se que na sociedade atual e é dela que se trata a educação possa ser idêntica para todas as classes ou então se exige que também as classes superiores sejam reduzidas à força limitação ao ensino restrito a escola primária único compatível com a situação econômica não só dos operários assalariados mas também dos camponeses escola obrigatória para todos instrução gratuita a primeira já existe inclusive na Alemanha a segunda na Suíça e nos Estados Unidos no que tange as escolas primárias sim em certos estados deste último país estabelecimentos de ensino superior são igualmente gratuitos isso significa apenas que as receitas gerais e os impostos cobrem os gastos de educação das classes superiores diga-se de passagem que o mesmo acontece com a administração gratuita da justiça de que falou o artigo 5 a justiça penal é gratuita em toda parte a justiça civil gira quase exclusivamente em torno dos litígios da propriedade e concerne portanto quase unicamente as classes abastadas deveriam elas sustentar seus processos das expensas do tesouro público expensas do tesouro público o parágrafo relativo às escolas teria que exigir no mínimo escolas técnicas teóricas e práticas adjuntas à escola primária é preciso rejeitar perempitoriamente uma educação popular a cargo do estado uma coisa é determinar mediante uma lei geral os recursos das escolas primárias a qualificação do pessoal docente os currículos etc e fiscalizar por intermédio de inspectores públicos a execução dessas prescrições legais como acontece nos Estados Unidos outra coisa completamente diferente é fazer do estado educador do povo é preciso antes banir toda a influência sobre a escola tanto de parte do governo quanto da igreja sobretudo no império profissional alemão que não se invoque subterfúgio falacioso de falar de um estado futuro já vemos que cara ele tem ao contrário o estado é que necessita receber do povo uma educação maciça aliás apesar de todas essas ressonâncias democráticas todo o programa está eivado do começo ao fim pelas crenças servidas da seita de La Salle ou o que é pior pela crença no milagre da democracia ou antes por um compromisso entre essas duas espécies de superstições igualmente afastadas do socialismo liberdade da ciência diz um parágrafo da constituição prussiana por que então evocá-la aqui liberdade de consciência se quisesse nessa época de kulturkampf k-u-l-t-u-r-k-m-p-f k-a-m-p-f dar ao liberalismo suas velhas palavras de ordem só se podia fazê-lo sob essa forma cada um tem o direito de satisfazer suas necessidades religiosas e físicas sem que a polícia mete o nariz mas o partido operário devia nessa ocasião exprimir sua convicção de que a liberdade de consciência burguesa limita-se a tolerar todos os tipos possíveis de liberdade de consciência religiosa enquanto ele se exposto por emancipar a consciência dos fantasmas religiosos mas preferiam não ultrapassar o nível burguês chego agora ao fim pois o apêndice que segue o programa não constitui uma parte característica assim procurarei ser breve jornada normal de trabalho em nenhum país o partido operário limitou-se uma reivindicação tão imprecisa mas sempre fixou a duração de jornada de trabalho que em circunstâncias determinadas considera normal limitação do trabalho das mulheres e proibição do trabalho infantil a regulamentação da jornada de trabalho deve incluir limitação do trabalho das mulheres no que se refere a duração pausas etc da jornada de trabalho caso contrário equivale a exclusão do trabalho das mulheres de ofícios que são particularmente contraindicados para a saúde física e para a moral do sexo feminino se é isso que se queria dizer devia ter sido dito proibição do trabalho infantil era absolutamente necessário estabelecer o limite de idade a proibição geral do trabalho infantil é incompatível com a existência da grande indústria sendo portanto apenas um desejo ingênuo e descabido sua implementação se tal fosse possível seria reacionária já que desde que esteja assegurada uma estrita regulamentação contemplando as diversas faixas etárias e outras medidas regulamentárias de proteção infantil a combinação precoce do trabalho produtivo com a instrução é um dos meios mais poderosos de transformação da sociedade atual 4. controle pelo estado do trabalho nas fábricas nas oficinas e a domicílio com relação ao estado prussiano alemão era preciso exigir que os inspetores só pudessem ser demitidos pelos tribunais e qualquer operário possa denunciá-los aos tribunais por transgressão a seus deveres que sejam obrigatoriamente membros do corpo médico 5. regulamentação do trabalho nas prisões reivindicação mesquinha em um programa operário geral em todo caso era preciso dizer claramente que não se pretendia realmente que os criminosos de direito comum por medo da concorrência fossem tratados como animais nem privados do que é precisamente seu único meio de emendar seu trabalho produtivo era o mínimo que se poderia esperar de socialistas 6. uma lei eficaz de responsabilidade era preciso dizer o que se entende por lei eficaz de responsabilidade observemos de passagem que a respeito da jornada normal de trabalho negligenciou-se a parte da legislação das indústrias que concerne as medidas regulamentares sobre a higiene e as medidas de segurança contra os riscos de acidente a lei de responsabilidade só é aplicada quando essas prescrições são infringidas em suma esse apêndice se distingue também por sua redação canhestra bom é isso aí pessoal acabou a leitura do livro manifesto comunista agora o que eu vou fazer no próximo vídeo eu vou dar início aí a leitura de outras partes que complementam o manifesto comunista de outros comentários de outras pessoas e esses comentários vão estar disponíveis no pdf que eu vou ler para vocês tá bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não é inscrito se inscreva no canal comenta o que vocês acharam deixem aí suas opiniões muito importantes para mim ou lê-las deem sugestões na minha leitura e tudo mais o que eu posso melhorar o que eu posso ler também outros livros que eu posso ler compartilhe esse vídeo é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês e até a próxima